A RUA DO AMOR Quando tu passas na rua, deixas tudo perfumado, Tens mais brilho do que a lua, quem te vê fica encantado, És linda, és atraente, tens um ar apaixonado, Vou andar eternamente à espera de ser amado, Quando o amor se revela numa constante atração, Por uma mulher tão bela, pode acabar em paixão, A união só tem valor, quando os dois querem amar, Eu sei que te tenho amor, por teu amor vou esperar, Quando na rua passavas, todos paravam para olhar, A elegância com que andavas e com o perfume que deixavas, Todos te queriam amar, és linda, és atraente, Vou amar-te para sempre, não me queiras ignorar, Vou continuar a esperar, que um dia me vais amar, Mulher tão linda a passar, não se pode ignorar.